Um povo que quer acreditar de novo, que pode vencer, que fez por merecer, é mais do que torcer, é sobre mudar o jogo. Eu vejo um Brasil só, que luta com garra pra ser cada dia um pouco melhor. Eu vejo um Brasil só, que faz valer o suor, que sabe que unida a nossa torcida é muito maior. Mostra a tua força Brasil, e amar o amor na chuteira, que agarra a tua torcida inteira, vai junto com você Brasil. Tudo com você meu Brasil, mostra a tua força Brasil, e faz dançar...